O orçamento prévio é difícil. O custo total só é conhecido quando a escola já está na avenida. Ferreiros, eletricistas, carpinteiros, anderecistas, o número de funcionários e a carga horária variam conforme a aproximação do dia do desfile. Aqui não há ticket de refeição nem vale transporte, mas os trabalhadores não reclamam, já que a escola dá alimentação e condução. Como ninguém é de ferro, há uma hora flexível para o descanso. Só não vale atrasar na tarefa. Mesmo sem carteira assinada e sabendo que o emprego é temporário, eles não ligam. Sentem orgulho de terem contribuído para o show e com o dinheiro recebido podem passar um período tranquilo. Durante o resto do ano se viram como podem, aguardando o próximo carnaval, onde tudo recomeça. O barracão de uma escola de samba, a gente podia dizer que ele é um ateliê. Ele poderia funcionar 12 meses. Ele só funciona 7, 8 meses, exatamente porque não olham este ateliê com bons olhos. Porque se sair a verba, com antecedência, para que as escolas comecem a fazer o seu carnaval com mais tranquilidade, sem correria, nós estaríamos hoje na indústria do carnaval, empregando milhares e milhares de pessoas, direta e indiretamente. O barracão da mocidade, mistério é a palavra-chave. Quase todos os carros foram cobertos com plástico e só serão mostrados ao público durante o desfile. O enredo de corpo e alma na avenida do carnavalesco Renato Lange promete uma viagem diferente pelo corpo humano. Com muito humor, ele vai falar sobre coração, pulmões, células e ossos. No segundo carro, o cérebro é visto como um grande computador que comanda todos os sentidos. Há poucos dias do desfile, vão sendo feitos os últimos retoques. A escola campeã do ano passado promete uma grande festa na avenida. A escola campeã do ano passado promete uma grande festa na avenida.